Osasca é a família, Osasca é o amor, que é a vida, que é o espírito da maldição da terra Que é o próprio homem que promove a terra e bomba, bomba de alta destruição Que é o desejo que tá frito do seu coração No livro da vida Jesus escreveu Você tem que amar o meu igual o seu no seu Se é guerra, é guerra, nós vai guerrear Se seu sangue chorrar, o meu vai forçar É Isaías, capítulo 51, é uma palavra de fé que pare tipo Tundu Se lê o padre, se não, não se... Não adianta crescer os dois que é meu Porque guerra é guerra e bomba é um efeito De homem pra homem, de peso e papês E na selva do que se ainda quebra o corrente Milhares, milhares de sofrer vivência O psíquico infernal, o traíro imortal Que tá bem na sua frente, não enxerga a real O pior inimigo é desleal pra vencer É o próprio medo que vende você E macabra, a noitada e o frio Na cilada, corta o escopo na palha Amenaçado, parente local Que não teve Natal Vem que festejar o amor, vem carnaval Família incompleta é sempre quem sofre Porque tem um na merda do corre Se você é capulão, se eu quero eu fico de boa Brasil, favela, terra da garoa Ficar de revés na sua própria quebrada O maligno do mar está na noite alterado O pinado se esqueceu, prometeu, se perdeu Mas tá tchauzinho, tiozinho e depois os tia Achou pelo errado, se entrega a covarde Filho, vale, mata, milandra, foi tarde A resposta demonstra a batalha da vida Que honra, que honra, com ódio ferida Enquanto o mundo gira, vários estão morrendo Se é guerra, é guerra, sente o gosto do veneno Sabe por quê? O guerreiro de fé nunca xela Que é pique pra pêla, jamais amarela E quem vê cara não vê no coração A maldade se esconde na oposição É não, e guerra é guerra, o mundão Tá no peito, a quem é desse jeito E ei, eu tá sem medo E se não deve, não tem, meu perigo É o pior, não tem o que diz Ter amigo, o amigo E o guerreiro de fé nunca xela Que é pique pra pêla, jamais amarela E quem vê cara não vê no coração A maldade se esconde na oposição É não, e guerra é guerra, o mundão Tá no peito, a quem é desse jeito E se não deve, não tem, meu perigo É o pior, não tem o que diz Ter amigo, a gente tenta da defesa Do ser humano, não te faz entender O mal que tá propagando, prejudicando o quê Tô acabando com os preços Tô plantando a semente do ódio do peito Não vê se você, que nós vai implorar Se é guerra, é guerra, nós vai, é lutar E de peito, em Cristo, eu posso prosseguir Você só vai me matar se Jesus permitir Que do tamanho de Jó, assim é minha fé Você não é nada sem Deus, aí se liga, mané Que a sua boca é pequena, perto da revolução Que Jesus Cristo fará na sua cobra, não é não? Não é não? Guerra é guerra, o mundão Tá no peito, a quem é desse jeito Jardim, eu lhe dar reto E se não deve, não tem, meu perigo É o pior, não tem o que diz Seu teu amigo Guerra é guerra, o guerrilheiro vai guerrear Eu vou na fé, que o jogo é pra ganhar Seja onde for, Deus tá por perto Mas até morrer, eu vou correr pelo certo Só pra iluminar, reforçar meu caminho Eu passo o coração no chão, muito espinho O cabelo boa e o barato endói, tá? Vem onde pisa, se não se corta Se destrói na faca, você tá ligado Feito cão, ligado Treta aqui é marco Porta pé, estresse, um abate, soco Tô presidente, tá? Senado louco Tô surpreendor, favela e tal E o Zé Polvinha aqui, só disse o mal Mas no guerreiro de pé, nunca gela Nunca gela Vem Jesus no coração E jamais vê novela A vida é assim, cochilou, é sem moinho Sem leito, sem rei, Moscou Você já foi, então É, 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 eu tô nele em ação Segura aí Não tem a solução, chão Paz com os irmãos Ó, se liga aí Paz com os irmãos Vamos tocar ideia agora, sujeito Paz com os irmãos